Loucura! Gerentes e vendedores estão autorizados. Não é 29, não é 19. É só R$ 9,99 cada. Lençol casal, 170 views, só R$ 9,99 cada. Tá muito barato. Lençol casal, só R$ 9,99 cada. Toalha de mãe, veste casa por apenas R$ 9,99 cada. Chinelo, veste casa por apenas R$ 9,99 cada. É isso mesmo, só R$ 9,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Tchau, tchau.